A maior parte de vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixem o like, sininho, todas aquelas coisas que você, que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho no YouTube que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time aí, com a galera, é. A verdade é que é, o aspecto de revenue que a gente fala bastante aqui, principalmente depois que a gente aprendeu isso contigo, na verdade, né? Como que o cara, quando que o cara trata isso? Tipo, o aspecto, a visão de revenue, de fazer mais com o mesmo cliente, ela entra nessa mesma lógica de tipo, cara, eu primeiro, deixa eu adquirir o máximo, deixa eu crescer mais e depois eu penso em revenue? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente vem, é um problema secundário, dentro da trajetória de uma empresa, né? No geral, ainda mais, cara, tem um produto, né? Pô, ainda mais, um produto sem recorrência, por exemplo. Esse sujeito aí, ele é um business de aquisição, vendeu, próximo, vendeu, próximo. Sim, transacional, por exemplo. Transacional, não justifica, né? Ter uma estrutura ou uma visão tão ampla de revenue, né? Nesse caso, se o cara tem um produto transacional, ele vai ter que, ele vai ter, de fato, que criar um novo produto para esses... Ele vai ter uma base de clientes, digamos, inativos, que compraram esse produto transacional inicial dele, em algum momento no futuro, essa base talvez seja significativa o suficiente para valer a pena de ele criar um novo produto, para daí, sei lá, tornar recorrente ou continuar vendendo para esses caras, né? Perfeito. Poxa, eu tenho 10 mil médicos na minha base que eu vendi um curso de especialização. Eu vendi um curso. O médico não vai se especializar duas vezes, né? Cara, hoje eu tenho uma base de 10 mil médicos. Qual que é a minha próxima pernada aqui? Sim. E aí começa o jogo divertido aqui, né? Que a gente está falando. Não, fora que a base de 10 mil médicos, tu está se referindo apenas aos, digamos, os 10 mil que compraram. Ou mesmo os que não compraram. Pode ser só os leads nesse caso. É uma oportunidade também. Ah, tá, ok. Já está se referindo nisso também. Perfeito. Porque no caso, a explicação que tu deu, que também me marcou muito e para sempre eu uso ela, é a questão do mar aberto e depois do aquário, né? Então, o aquário dele são todos os leads, todas as reuniões, todas as pessoas que compraram, que nesse caso são médicos e atendem ao ICP dele. Exato, exatamente. Mas o aquário também é o lead, né? Nesse caso, perfeito? Então, a distinção é importante também para quem está nos escutando aqui, né? O mar aberto, cara, é o universo. É aquele teu universo que está fora da tua instituição, do teu ecossistema hoje. Que absolutamente não te conhece. Que não te conhece e que poderia comprar o teu produto em algum momento. Eventualmente até te conhece, né? Não vamos entrar aqui na discussão de branding, mas ele é um mar aberto. Sim. Um segundo... Ele te conhece, ele pode até te conhecer, mas ele ainda não tem nenhum tipo de relacionamento. Não tem relacionamento. Perfeito. Justo. Você não tem o contato dele. Você não sabe que é o João. Você não sabe que é o cliente. A regra, tecnicamente, que você fala é lead. Ou, digamos que... Eu preciso ter um contato. Eu preciso ter um contato. Se ele acessou a landing page e está no teu pixel, ele ainda é mar aberto. Ele ainda é mar aberto. Legal, legal, legal. Mas eu preciso identificar esse sujeito. Uma vez identificado, a esteira, para converter ou para... Porque tem várias formas de comunicação com esse cara depois, né? Vai ter e-mail, tem WhatsApp, tem ligação, tem remarketing. No nosso caso, tem app. App super poderoso. Putz, muito poderoso. A maioria das pessoas aqui acabam não tendo, né? Business de app, né? Business com o canal aplicativo. Mas para a gente é ultra importante. Então, são mais de 4 milhões de clientes. Quantos desses estão logando todo dia para ver as suas ações, a sua fatura do banco, etc, etc. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4. E para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Nesse evento aí, a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante. O primeiro lote já está aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então, vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto. Porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então, garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente para o Growth Conference.